Hoje é terça-feira, 17 de setembro, e está entrando no ar mais um giro de notícias. Contusão de Alex Santana é melhor do que o esperado. Matheus Nascimento marca outro gol para a equipe SUV 17. Botafogo tem apenas 1% de chances de ser rebaixado. Isso segundo matemáticos. Música Vocês já estão vendo, estamos aqui mudando o cenário, fazendo a situação diferente. Já temos aqui o símbolo do Botafogo, amanhã com mais alguma coisinha. Então, o cenário do canal do TF está de mudança para que vocês tenham um melhor ambiente. O Rochi vai continuar feio, mas eu espero que o cenário os agrade cada vez mais. Mas falando sobre o risco de rebaixamento do Botafogo. Segundo o Infobola, o Alvinegro tem apenas 1% de chance de ser rebaixado no campeonato nacional. Isso mesmo, 1% de chance. Pelo primeiro turno em que o Botafogo terminou com 27 pontos e usando aquele critério dos 46 pontos, o Botafogo terminaria a competição, caso repetisse a mesma pontuação, com 54 pontos. Pensando naqueles 46, a numeração mágica, precisaríamos apenas de mais 19 pontos. Poucos pontos. 6 vitórias e 1 empate, se a gente pudesse arredondar. Mas pelo que foi o primeiro turno da competição nacional, eu acredito que o Botafogo, com mais 4 vitórias e mais 4 empates, fazendo aí uns 15, 16 pontos, não terá mais nenhum risco de rebaixamento. Acho que a data que o corte de pontos ficará ali por volta de 42, 43, já que eu acredito que o Cruzeiro, que vive uma crise terrível, Fluminense, que está em altos e baixos, Havaí, CSA e Chapecoense, não teriam condições de bater mais de 30 pontos no segundo turno do Campeonato do Brasileiro. O Botafogo tem uma situação confortável. Mesmo com o elenco ainda muito abaixo das expectativas, creio eu e você, como torcedor botafoguense, que está acompanhando aqui o vídeo, sabe disso, tem esse entendimento de que o Botafogo não possui um elenco qualificado, possui um elenco mais simplório e tem muitas reclamações em relação à parte de atuações. Consegui ver hoje o tape de Botafogo-Ceará, o Botafogo não fez uma boa partida, atuou realmente para conseguir o empate. A partida taticamente, tecnicamente, foi muito abaixo daquilo que o Botafogo poderia ter no Campeonato Brasileiro e poderia mostrar. Todos sabem desses grandes problemas. Mas no segundo turno, o grande pensamento é o quê? Sobreviver, pontuar e respirar. O trabalho do Eduardo Barroca tem suas críticas e suas virtudes. Isso eu acho que a gente vê pelas redes sociais. Quando o Botafogo vence, ele é bestial. Quando perde, é uma besta. Ou quando empata jogando mal, também é considerado uma besta. Mas o que o Botafogo fez nesse primeiro turno, acho que foi superior àquilo que a grande maioria esperava com tudo. Todas as outras vertentes. Agora é o Botafogo conseguir bons resultados a partir da contra o São Paulo, que não vem em uma boa fase sábado no estádio Milton Santos. É algo fundamental. O Botafogo tem que ganhar de qualquer jeito. Tirar o desfalque do Diego Souza. Aí o grande ponto é o quê? Quem jogará? Vinícius Tanque? Vitor Rangel? Cícero de centroavante? Aí é hora de examinar aquela situação do elenco do Botafogo. Porque, olha, é bem limitado. Além da péssima partida de sábado em que o Botafogo empatou em 0x0 contra o Ceará, o resultado foi bom, mas o que foi em relação ao desempenho foi muito abaixo. E Alex Santana, o jogador mais efetivo do Botafogo no campeonato brasileiro, principalmente na parte ofensiva, naquilo que é uma boa função de fazer gols, no caso, ele teve um problema no tornozelo e ficou aquela suspeita até mesmo de lesão no ligamento. Pelo menos o quadro do jogador é menos grave do que aquilo que era imaginado. Ele teve apenas uma torção e ficará em tratamento até sexta-feira para saber se ele terá condições ou não de atuar contra o São Paulo, no estádio Milton Santos, às 11 horas da manhã. Será um desfalque muito grande, já que ele é um jogador que tem as suas peculiaridades, no caso de uma ligação de bola, não tem isso, mas ele é aquele que consegue chutar ao gol, é um jogador que tem feito gols para o Botafogo neste ano e principalmente no campeonato brasileiro. O Alex Santana é um jogador, hoje, titular absoluto e talvez não tenha alguém com as suas características no elenco. Caso ele não possa jogar, as opções são ali você colocar o Gustavo Buchecha, você colocar o Anderson, você colocar o Hickson, ou você colocar o Léo Valencia, alguns torcedores até que cogitam. Mas o Léo Valencia tem uma dificuldade de correr para trás. Mas o que seria correr para trás, Thiago Franck? Recompor ali no meio de campo. Ele é um jogador que tem esta deficiência, então eu não acredito que ele atue ali. Pelo que a gente conhece, a tendência é que atue o Gustavo Buchecha com Cícero e ele revezando ali quem seria o primeiro volante. Vai ser o meio de campo mais lento, mas é o que o Botafogo possui de elenco. Então, Alex Santana, dos males o menor. Talvez ele fique apenas fora, se ficar, do jogo contra o São Paulo e voltaria no próximo final de semana, quando o Botafogo enfrentará a equipe do Bahia. Vamos falar de base aqui agora no canal do TFs. Não fizemos um giro de notícias ontem devido a todos os problemas que vocês sabem que aconteceu comigo neste último final de semana, mas hoje vamos trazer os gols à molecada. O Sub-15 de Botafogo venceu a equipe do Barra da Tijuca por 1x0. O Botafogo vai bem nessa competição, a equipe treinada pelo Vinícius Nogueira faz um bom campeonato. A próxima partida será contra o Voltaço no próximo sábado, partida que será realizada no Cefat. Vamos aos gols. Vamos ao gol, no caso, da vitória do Botafogo por 1x0. Vídeo é da análise do Botafogo. Pode ir. Pelo Sub-17, o Botafogo venceu a equipe do Barra da Tijuca por 2x1. Os gols do Alvinegro, eles foram marcados pelos selecionáveis. No caso, Matheus Nascimento, da seleção Sub-15 do Brasil, e o outro, pelo Marquinhos, que é da seleção Sub-17. Ele foi convocado, infelizmente, esse garoto teve contusões e não pôde atuar pela equipe Sub-17, mas ele foi convocado algumas vezes pela mesma. Então, com a imagem do Botafogo Análise, vamos acompanhar os gols dessa partida. Vamos lá. 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 Tchau. E a equipe Sub-17 voltará a campo no próximo sábado também contra o Voltaço por mais uma rodada do Campeonato Carioca Sub-17. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de notícias de hoje. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal se não for inscrito, deixe aquele like marotaço, aquele like é sempre bom para a divulgação do conteúdo aqui do canal do TF e ative o sininho para vocês saberem quando eu estiver aqui falando com vocês. Estamos aqui alterando o cenário, o cenário está diferente, a mudança está acontecendo aqui, mas espero que fique bem legal para vocês, amigos do canal do TF. Hoje à noite teremos uma live para a gente conversar um pouquinho mais tranquilamente sobre o Glorioso falando das notícias atuais, vocês perguntando algumas coisas para mim. Vamos bater aquele papo na noite desta terça-feira. Então, deixe o sininho ativado que é muito importante e coloque o celularzinho para despertar que em 8 horas eu estarei aqui novamente. Tamo junto, aquele abraço e até amanhã. O Roshan foi o conteúdo do canal, é bom e o cenário está mudando, está tudo acontecendo. Tamo junto e aquele abraço. Tchau, tchau.